O Arquivo Público do Paraná está ligado à Secretaria Estadual da Administração e da Previdência. Entre os atendimentos mensais prestados, cerca de 90% das solicitações são registros de imigrantes. Com aproximadamente 100 mil documentos sobre imigração, a maioria já digitalizados, o acervo possui registros dos desembarques de imigrantes no Porto de Paranaguá desde a segunda metade do século XIX, entradas em hospedarias e colônias paranaenses, além de processos de naturalização do século XX. Os imigrantes vinham, desembarcavam nos principais portos, então geralmente Rio de Janeiro e Santos, e depois eles desembarcavam no Porto de Paranaguá. Inclusive tem uma documentação aqui, tem um exemplo de documento que é referente a um termo de naturalização, onde diz que o imigrante italiano era da província de Turim. Então isso é um indicativo de onde o imigrante partiu lá da Itália. Então a gente consegue ter, a partir da documentação aqui do arquivo, tem indícios de onde o imigrante partiu e assim conseguir acesso a esses documentos. Os registros servem como documentos comprobatórios para famílias que estão em processo de obtenção de dupla cidadania com os países de origem dos imigrantes. O arquivo público tem todas as tratativas, conversas, lá do antes do Paraná ser Paraná, lá da província do Paraná, então aqui a gente guarda toda essa conversação governamental e histórica. A sociedade simplesmente precisa cada vez mais entender o que nós temos aqui, é a nossa história. E nós não fazemos o amanhã sem conhecer a nossa história. E aqui a gente tem cada pedacinho. Além de ter toda a história, nós temos até aqui a máscara do Zacarias, que foi o governador lá, nosso primeiro governador, que é mortuária. Quando a pessoa era morta, simplesmente era feito uma máscara e assim preservado. Então nós temos aqui e está aberto para todo o público conhecer. A maior parte dos pedidos de acesso ao acervo é de pessoas que necessitam comprovar parentesco com cidadãos em seus países de origem. O arquivo público é muitas vezes o começo para esse processo. Caso o solicitante encontre a documentação que comprova a ligação com alguém que tem imigrado no Paraná, será emitida uma certidão com a transcrição literal do registro, atestada pela sessão de documentação permanente. Hoje para você fazer a consulta dessa documentação, você pode entrar no nosso site, a gente tem um banco de dados e você faz uma pesquisa prévia ali, através do sobrenome do seu imigrante. Então você coloca ali as primeiras letras ali, pode ter essa variação, então você faz alguns testes ali para verificar. Caso você localize alguma coisa, você entra em contato com o setor de pesquisa, manda um e-mail para a gente com as informações que você localizou no nosso banco de dados. A gente envia o documento digitalizado e caso necessário, a gente também emite uma certidão que dá veracidade à documentação aqui do arquivo público. E quando não encontrar no site, tem outros meios de complementar a busca. Então, por exemplo, quando a pessoa não consegue achar no nosso banco de dados o sobrenome, algum registro do imigrante, ainda assim ela pode entrar em contato com o setor de pesquisa, manda o sobrenome e o nome da pessoa que está procurando e a gente, através dos nossos fundos auxiliares, a gente faz uma pesquisa complementar. Então, o que seriam esses fundos complementares? Por exemplo, o registro do Instituto de Identificação, que seria como se fosse o RG da época. Além disso, tem documentação da DOPS também, que a gente pode encontrar algum registro, tem registros de terras, esses registros de naturalização, que complementam a pesquisa efetivamente de imigrantes. O site é o administracal.pr.gov.br barra arquivo público. Com 169 anos de história, o Arquivo Público do Paraná é um dos únicos do país que faz a emissão de certidões de maneira gratuita. O acesso aos acervos é público e pode ser agendado pelo telefone 41-3521-9100. Ele é público e deve ser acessado. Nós nos encontramos aqui de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Você pode agendar por telefone ou pelo site e as portas estão abertas para todos. Com o intuito de contar a trajetória dos imigrantes do Estado, o Arquivo Público prepara a exposição Raízes Paranaenses, a Jornada dos Imigrantes do Paraná, o papel do Arquivo Público na preservação da diversidade paranaense, que será lançada em 14 de agosto. A entrada é gratuita e a visitação de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O arquivo fica na Rua dos Funcionários, 1796, no Cabral, em Curitiba. A Rua dos Funcionários, 1796, no Cabral, em Curitiba.